O cantor foguense Juni Freiron lidera a lista dos artistas capo-verdianos mais ouvidos do mundo, seguido de César Évora, que continua a liderar a lista de músicas mais reproduzidas com o tema Saudade. Os dados foram divulgados pela plataforma Spotify. A plataforma Spotify divulga anualmente listas dos artistas mais ouvidos do streaming. Os usuários da plataforma recebem listas personalizadas com as suas músicas e podcasts mais ouvidos do ano. Também é revelada lista com dados coletivos. Na lista coletiva da plataforma, o cantor foguense Juni Freiron lidera a lista dos artistas capo-verdianos mais ouvidos do mundo. Desbancando a nossa diva dos pés descalços, que no ano passado liderava a lista. Já na categoria das músicas mais reproduzidas a nível internacional, César Évora continua a liderar com a música Saudade, que já acumula a marca de mais de 38 milhões de reproduções. Segundo as estatísticas do Spotify, no top 11 dos capo-verdianos mais ouvidos, temos Juni Freiron, seguido de César Évora, Nelson Freitas e Mayra Andrade. Na lista estão ainda nomes como LGB Tzguila, Jorge, Soraya Ramos, Dino de Santiago, Mica Mentes, Apolo G e Iluni Johnson.